o salve salve galera do youtube alô pessoas mais linda deste canal o vídeo de hoje pessoas é sobre a nova funcionalidade do banco render mais especificamente da sua conta sou digi mais né a partir de agora opção bem interessante aqui né dessa conta é que você pode fazer aí é sacos né não só no banco 24 horas mas também nas casas lotéricas isso aqui gente é muito interessante tá e para você fazer esse saco é muito simples eu já vou mostrar para vocês como é que funciona tá para quem não tem essa conta ainda é só baixar o aplicativo na play store ou na apple store né e fazer o cadastro ou também pelo site também direto do site do banco render da conta sou digi mais é só você acessar lá né e solicitar sua conta tranquilamente e o bem interessante que essa conta é não precisa é a pessoa pode estar com o nome restrito pode estar com o nome spc não tem problema nenhum a sua conta é aprovada da mesma forma tá então vou mostrar para vocês como que é feito aqui né é o saque em lotérica então para você solicitar o saco na lotérica é bem simples o valor valor mínimo por saco é de 10 reais tá o valor máximo por dia é de dois mil reais e o valor máximo por saco é de mil reais ou seja você pode efetuar até dois sacos né no valor de mil reais não tem problema nenhum lembrando pessoa que você tem direito a quatro sacos por mês tá é esses quatro sacos são gratuitos tanto aqui na para fazer na casa lotérica quanto no banco 24 horas esses quatro sacos são graças a partir do quinto do quinto saco você vai pagar 1,70 por saco tá bom então é quatro sacos aí é gratuito tá a é bem simples para realizar sacos em dinheiro diretamente nas agências lotéricas e basta seguir as orientações abaixo é esse o aplicativo ou no internet bank registro o valor que deseja sacar e clica no botão confirmar após será exibido em tela a senha de utilização exclusiva para saco e o seu ID que é o seu identificador para sacos tá é fica atento após geração de senha você terá um prazo indicado na tela para realizar o saque na lotérica após esse prazo você terá que gerar outra senha na lotérica basta informar que deseja realizar um saco da sua conta digital seu digi mais é se o atendente da lotérica solicitar informe que é que para realizar esse saco é necessário acessar no seu sistema serviços financeiros selecionando PEC e REC e escolhendo a opção recebimento eletrônico caixa o atendente solicitará a você o código do convênio informe o número é que estou aqui a seguir o 6264 informe a ele também o valor que deseja sacar sua senha gerada exclusiva para saco e o ID então o ID é o seu identificador de sacos tá então é com ele que você vai fazer o saco lá no caixa ali da lotérica tá em seguida você vai clicar em gerar código de saco tá a barriga essa tela é nesse caso aqui eu vou escolher aqui um valor de 10 reais para poder testar se vai funcionar tudo certinho em seguida vou clicar aqui em confirmar tá aqui gente vão pedir a uma verificação que a sua renda mensal aquela da renda que você pois quando você abriu a conta tá aí colocando aqui o valor da renda quando você abriu a conta vamos fazer a verificação tá é de segurança né e em seguida né já vai aparecer aqui né a autorização para mim fazer o saco de 10 reais na lotérica tá e eu vou até a lotérica para fazer o saco tá para mostrar para vocês se deu tudo certo ou não tá aqui já tá o código é do saco a senha essa senha tem uma validade de duas horas tá após duas horas essa senha inspira você tem que gerar um novo código aí de saco tá então eu vou até a lotérica e já na continuidade do vídeo eu já retorno para informar para vocês né se deu tudo certo lá na lotérica ou se teve algum problema tá então bora clicar para a lotérica e já volto para dar resposta para vocês bom então pessoa só para confirmar para vocês aqui né estive na casa lotérica com o código lá com os números gerado pelo aplicativo do seu digi mais e consegui fazer o saco sem maiores problemas tá funcionou perfeitamente tá é a moça pegou o código o código lançou no computador lá e rapidinho já já é efetuou o saco tá então é funcionou quem quiser utilizar o saco na lotérica pode fazer tranquilamente tá que funciona assim tá tá de parabéns essa nova funcionalidade do seu digi mais então a gente além do saco na lotérica essa conta também oferece algumas funcionalidades bem interessante tá é dentre elas tá tem aqui a opção de você poder investir fazer investimento direto aplicativo você também pode fazer transferência por ted tá é você pode fazer pagamentos de conta certo é e também você pode abrir uma conta conjunta tá bem legal essa essa funcionalidade da conta conjunta porque são poucos bancos digitais né que oferece essa possibilidade de a abertura de conta conjunta é essa conta também gente tem cartão tá tem cartão de crédito é um cartão múltiplo tá um cartão de crédito e débito e tem também cheque especial tá é caso você seja aprovado né depois você faz a conta caso você for aprovado você vai ter um cartão de crédito e também vai ter cheque especial tá para quem tiver interesse em abrir a conta eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o vídeo o endereço para que você entre no site tá do banco renner da conta sou digi mais aí para você tirar todas as suas dúvidas né se vale a pena abrir essa conta ou não tá é você pode baixar aplicativo também na prestar ou na Apple Store tá e solicitar a conta diretamente do aplicativo ok então gente era isso que eu queria mostrar para vocês tá agradeço por vocês terem assistido esse vídeo até o final peço que por gentileza curtam compartilhe seus amigos e se possível se inscreve nosso canal ok então fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo